Boa noite. Abro este jornal com a atualização dos dados da Covid. Hoje o país passou a contar com mais 180 novas infecções e duas mortes por causa da doença. A Direção Nacional da Saúde fez esta tarde o balanço habitual da semana, realçando o total das 953 amostras realizadas nas últimas 24 horas, de onde também saem 350 recuperados. O Júlio Rodrigues acompanhou a atualização das informações. Menos de 70 casos de infecção do que ontem. A Direção Nacional de Saúde apresentou esta tarde as estatísticas da pandemia em Cabo Verde, depois de um mês de abril sombrio, com mais de cinco dezenas de mortes. Os dados desta segunda-feira apontam para mais 180 novos casos em 963 testes, mas deve-se realizar a recuperação de 350 pessoas. Mas ainda assim, o país conta com 3.058 casos ativos. Nós recebemos a informação de que as estruturas tiveram o resultado de 963 amostras. Desses resultados, nós tivemos conhecimento de mais 180 casos novos, o que representa uma taxa de positividade de 18,7%. Neste momento, nós temos um total de 3.058 casos ativos, o que representa 12,5% do total de casos de Covid-19 já notificados em Cabo Verde. Em termos de altas, hoje nós tivemos 350 altas. A cidade da praia, que continua a liderar os números da pandemia, teve 184 pessoas recuperadas, mas há registros de duas mortes e 53 pessoas internadas. Em termos de óbitos, nós tivemos a informação de mais dois óbitos, um que ocorreu na praia e outro em São Vicente. Nós aproveitamos esta ocasião para desejar as sentidas condolências às famílias enlutadas e desejar força para aguentar este momento de dor. Neste momento, nós temos, em termos de doentes internados nos hospitais, no Agostinho Neto, na praia, temos 15 pessoas internadas, sete estão numa situação mais grave. Em todo o país, são 11 os internados em estado grave. Apesar dos números, o Diretor Nacional de Saúde vislumbra um pequeno sinal de estabilização, mas não dá certeza absoluta. Na semana passada, tínhamos uma diferença dos últimos 14 dias e dos 14 dias anteriores de mais de 1.900 casos e hoje, fazendo essa comparação, nós temos uma diferença de 1.180 casos. Portanto, houve menos casos identificados, não havendo uma diminuição de amostras analisadas. Pode ser um indício de alguma estabilização, mas ainda é muito cedo para estarmos a falar disso. Sobre a vacinação, o Diretor Nacional de Saúde destaca que 15 mil pessoas já estão vacinadas com a primeira dose e que a procura por vacinas tem sido uma prioridade das autoridades do país. A prioridade número um para Cabo Verde, neste momento, são as vacinas. E, realmente, tem-se feito um esforço enorme em contactos com o apoio também dos parceiros de Cabo Verde, dos parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde, no sentido de identificar. A grande questão não é ter recursos para comprar as vacinas, mas, na verdade, é ter vacinas disponíveis para serem adquiridas. E isso tem estado a ser procurado todos os dias. Contactos bilaterais têm sido feitos para se obter vacinas, garante Jorge Barreto, que aponta a provável chegada de uma oferta da cooperação portuguesa ainda durante o mês de maio. Obrigado.